Nossa, mãe. Que sacanagem. A Vitória vai ficar muito chateada. Mas o que aconteceu aqui? Aqui. Deu tempo de acudir. Vejou a culpa do Gabriel. Porque várias vezes os cachorros pegaram esse urso e andavam correndo para lá. E eu falei para o Gabriel. Cuide porque eles vão acabar com o urso. Nossa. Olha o culpado. Olha o culpado. Está aí o resultado. E... Coitadinho do urso. Não. O pior não é nem o urso. O pior é a Vitória. Como ela vai ficar? O Gabriel descuidado das coisas que ela dá para ele. Ela vai ficar muito chateada. Ela vai ficar muito chateada. Eu acho que não tem como ajeitar o urso. Sim. Olha. O que é isso? Caiu dentro do urso? Hã? Isso aqui. O que é isso? O que é isso? Mano, estou feliz demais de você estar aqui em casa. Mas aconteceu uma coisa que eu preciso da sua ajuda. O que é isso? É uma coisa estranha, Paty. O que é isso? O pai do Dedé é pastor. O pai do Dedé é pastor. O seu pai é pastor. Sim. Então eu acho que ele deve saber mais porque eu tenho medo de falar bobagem. Sim. Eu achei isso dentro do urso que a Vitória deu para o Gabriel. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu não sei, mano. Eu fiquei com medo. Dentro do urso. O que é isso? Eu vou abrir para ver. Como assim? Então... Você abriu o urso? Não. O cachorro rasgou o urso e estava isso dentro. Ele caiu quando a mãe foi limpar. O que é isso, mano? Está amarrado. Você está falando sério? É sério? Você está arrepiado. Eu juro. Eu juro. É sério? O que é isso, João? Você está falando sério? Sério? O que está escrito? Gabriel e Vitória. Isso pode ser obra de pensaria. É sério? É sério? É sério? É macumba. É macumba? É macumba. Isso é simpatia, João. Você está zoando? Não. Isso deve ser uma brincadeira dela, João. Não tem maldade. Sim. Você não deve saber. Onde é? Onde é? Isso não é real, João. Não. É uma brincadeira dela. Ou seja, ela fez para zoar alguma coisa. Ou ela fez sem saber. Não, ainda não. Mas você tem que conversar. Porque isso é sério, João. Por mais que a pessoa não saiba que ela está fazendo isso, ela pode atrair coisas para ela que ela não sabe. Na Bíblia, você já viu? Não. O Levítico fala sobre isso. Sério? A Palavra de Deus fala sobre isso. Pior que às vezes é real, João. E o Gabriel também. Ela está atraindo coisas para ele também. Olha aqui. Levítico 19, 31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Como é que ela vai estar adivinhando o futuro, Gabriel e Vitória? Como ela sabe o futuro? É. É pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E também no outro versículo fala assim. Se alguém procurar ajuda dos que invocam os espíritos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa. Então tem que conversar com ela. Porque às vezes ela está fazendo isso sem saber e ela está se distanciando de Deus e está atraindo coisas ruins para ela. Para o Gabriel também, porque está colocado aqui dentro de casa, né? Mas foi ela que fez, né? Então o Gabriel não tem noção disso. É, exatamente. Então o problema está mesmo com a Vitória. Ok. Eu vou ligar para ela agora. Nossa, eu sabia que essa menina não era boa coisa. Você vai saber o que ela já fez com o nome do Gabriel. Calma, Patrícia. A gente precisa entender ainda, né? Mas uma macumba ou simpatia. Eu não sei o que aconteceu. Paty, ela é nova. Ela é uma brincadeira na brincadeira. Você sabe brincadeira de menina? Você nunca fez essas brincadeiras? Você é uma namorada e gosta de você. Eu não coloquei uma vela enrolada no urso. Não, meu filho. Eu nunca fiz isso, não. Foi pesado, eu confesso. Não, foi pesado. Exatamente. Eu fiquei assustada. Eu não sei se ela fez na intenção ou não. Mas eu fiquei assustada. Enfim. Eu acabei de marcar de conversar com ela. Ela vai lá. A gente pergunta. A gente entende certo. E aí a gente chega nas conclusões. Sim. Olha, você está doida? Você está maluca? Calma, Paty. Calma. Vamos entender primeiro. Oi, Vitória. É o seguinte. Você sabe do que a gente está falando. Não se faça de boba. Você colocou aquilo dentro do urso do Gabriel. Não, não. Espera nada. Você sabe do que a gente está falando. Tem uma vela enrolada com o nome do Gabriel dentro do urso. Isso não está certo. Não, calma. Você não precisa ficar se inventando desculpas. Entendeu? A gente sabe que foi você. A gente já viu o que você fez. A gente já viu o que você fez. Deixa eu falar. Mas não precisa. Você pode explicar. É muito chato. Eu não sei se você fez isso na brincadeira ou foi real aquilo. Mas está lá. Vitória, você tem que entender... O quê? Eu não sou a Vitória. Eu sou a Vivian. Oi, Vivian. Deixa eu ver. Ah, ok. Oi. Então... O que você está fazendo aqui? A Vitória não está bem. Como assim? Ela acordou hoje do nada mal. Parecia... Ela não está com corte nenhum. Mas ela está sentindo como se ela estivesse toda cortada. Como assim? Ela já tomou remédio. Não passa. Minha mãe agora vai levá-la no hospital para ver se coloca um soro. Para ver se ela melhora. Porque nem como ela está conseguindo. Oxi. É muito estranho, né? Sim. Como assim se ela estivesse cortada? Como assim se ela estivesse toda cortada? Ela chegou aqui falando do nada. Então ela não está bem. Mas é que tipo assim... Cara, a gente ficou assustado. O que aconteceu? Mas agora eu estou toda arrepiada. Sim. Por que, João? Porque... Você cortou inteiro aquele urso? Não cortou? Não fui eu que cortei, Patricia. Quem cortou foi o cachorro. O quê? Nossa, eu estou toda arrepiada. Mas espera. O que vocês estão falando? Olha... A Vitória colocou uma velha enrolada em um papel dentro do urso que ela deu para o Gabriel. Isso é uma brincadeira que a gente fazia desde pequena com os meninos que a gente gostava. Mas a gente nunca deu em nada. Ah, brincadeira? Brincadeira legal. Você acha que é brincadeira? É, gente. Era uma brincadeira. Então beleza. Era uma coisa antiga. Imagina a gente abrir o troço e tem uma vela com o nome do menino e dela dentro do troço. Espera. Você acha que é brincadeira? Não. Não. Beleza. Vem cá. Eu vou te mostrar um negócio. É... Você não falou que a sua irmã se sentiu rasgada? Achei que era uma brincadeira. Sim. E agora? Agora o que? Como desfaz essa macumba? É sério, Vivian? O que? É sério que você está pesquisando como desfazer uma macumba? Lógico. No Google? Olha, é um sonho astral. Eu tenho até sede para isso. Pelo amor de Deus. Eu estou desesperada ou é? Vivian, olha para mim. Calma aí. Você acredita em Deus? Eu acredito. Só que eu também acredito em signos. Em todas essas coisas. Entendi. Mas você vai pesquisar como desfazer uma macumba no Google? Você acha que vai adiantar alguma coisa? No Google tem tudo. Pelo amor de Deus, Vivian. Eu tentei colocar o seu lugar. Você achou alguma coisa? Aqui. Olha como desfazer uma macumba em feitiço de amarração. Literalmente amarração. Meu Deus, Vivian. Calma aí. É sério que você está... Isso é história para a mãe dormir. Isso não existe. Espera. Eu entendi uma coisa. O que foi? Quando a gente era pequena, falaram para a gente que se essa macumba fosse revelada... Que macumba? Não fala macumba. É macumba. Não é macumba. É simpatia. Macumba é outra coisa. Se simpatia fosse revelada, a gente tinha que fazer ela em 24 horas. Senão ela ia ficar permanente. Era o que falavam. Não sei se é verdade. Mas a gente tem que evitar. A gente tem que saber em 24 horas. Ai meu Deus. Você vai ter que me ajudar. Você que descobriu. Você que revelou. Na verdade foi o cachorro. Mas você vai ter que me ajudar. Ah não, Vivian. Espera aí. E a Vitória vai ficar desse jeito para sempre? Não. Calma. Espera aí, Vivian. Vamos devagar. Tudo bem. Se você acha que você vai se sentir melhor fazendo essas coisas que você está pedindo, beleza. Você faz. Para mim é só fazer uma oração que passa. Mas se você é desse jeito e acredita nessas coisas, Estão de signo e não sei o que. Beleza. Se você vai se sentir melhor, faz. Mas não coloque eu no meio disso não. Tem vários sintomas. Meu Deus. E agora? Ela só está sentindo isso. Está preocupada. Ok. Mas eu não vou te ajudar. Vai sim. Eu descobri. Descobri o quê? Vamos acabar com isso. Pelo menos eu acho. Oxi, menina. O que você está aprontando, menina? Derrete. Ela tem morada. Vai. Meu Deus do céu. Eu estou começando a ficar com medo disso, cara. Espera. Eu não estou gostando. Agora é isso aqui. Meu Deus do céu. Ela está queimando tudo. Ok. Mas o que acontece? Agora ela está curada? Se queimar tudo, sim. Você não queima não. Vai. Vai, menina. Eu não sei. A ideia é sua. Eu não... Eu não estou... Eu tenho que pegar a vela. 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 Mas por que isso tem que ser dentro do banheiro? Olha, você está com umas ideias? Ou eu não estou entendendo? Eu tenho que pegar a vela. Eu tenho que pegar a vela. Nossa. Ela é tão forte assim. É quem manda, né? Eu acho. Nossa. Essa vela estava dentro. É. Eu tenho que pegar a vela que estava dentro. Eu tenho que pegar a vela que estava dentro. Eu tenho que pegar a vela que estava dentro. Meu Deus do céu. Então agora tecnicamente é para a sua irmã melhorar isso? É. Foi isso que eu estava falando também. Você está com o seu celular aí? Não. Não? Cadê o meu celular? Eu vou ligar para ela. É para ela melhorar instantaneamente? Ou não? Eu não sei. Eu não estava falando. Oxi. Mas tem que queimar tudo. Mas não queimou. Queimou. Já queimou. Já queimou. Tá bom. Mas eu vou deixar você aqui. Você é muito doida. Eu não sei. Desculpa. Pelo amor de Deus. Oi. Alô. Oi. Você está bem? Eu estou bem. E você? Como você está? Eu estou bem não. Acho que eu estou com febre. Eu peço. Não funcionou.